Começam neste mês de junho os simulados de desastres naturais no norte e no centro-oeste. É a primeira vez que a Defesa Civil faz o treinamento nessas regiões. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Este mês recebem as simulações de desastres naturais dos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. Sobre esse assunto eu converso agora com o diretor de minimização de desastres do Ministério da Integração, Armin Brown. Diretor, por que esse calendário e depois desses estados? O que vem por aí? Bom, nós realizamos agora simulados na região centro-oeste, em junho e julho. Agosto e setembro nós vamos para a região norte do Brasil. E outubro e novembro nós vamos para a região sudeste e sul. Este calendário basicamente segue os períodos que se antecedem aos períodos mais críticos em cada estado. Por exemplo, nós realizamos o Nordeste no mês passado esses simulados e agora está se iniciando a quadra chuvosa no Nordeste. E a mesma coisa acontece para as outras regiões. E é importante a participação do morador para realmente esse simulado dar certo, né? Claro. Nós fazemos defesa civil, nós fazemos essas ações voltadas pensando na população, pensando no morador. O morador tem que participar dos simulados, ele tem que aprender o que se passa num simulado como esse para que ele, primeiro, esteja preparado a como enfrentar uma situação crítica de escorregamento de terra ou de inundação, por exemplo. E, além do mais, a gente, com essa atividade, a gente conscientiza aquela população e gera naquele cidadão a percepção do risco ao qual ele está exposto. E, com isso, a gente consegue fazer a maior de todas as atividades de defesa civil, que é a prevenção. O senhor podia descrever como é que é um simulado? Bom, em linhas gerais são duas fases. Mas não é só o simulado em si, é uma capacitação, porque nós fazemos uma atividade pontual com a intenção de que ela se replique em várias partes do estado. Então, nós fazemos uma capacitação de vários municípios num determinado estado e, depois, numa sexta-feira e num sábado, nós realizamos a preparação para o simulado. E, durante o simulado, que geralmente ocorre no sábado pela manhã, nós simulamos a ocorrência de um desastre através de sistemas de alerta e alarme, que podem ser mensagens de celular, megafones, ou a própria comunidade, com os meios que ela tem de informar como o desastre vai acontecer, nós treinamos essa atividade. E a ideia é que os estados também façam seus próprios simulados, não é isso? Exatamente. Esse é o grande objetivo. Além de fazer o simulado, de executar o simulado em si, nós ensinamos e damos todo o apoio necessário para que os estados e municípios possam realizar seus próprios simulados. Esse é o nosso grande objetivo, fazer com que muitos simulados aconteçam em várias regiões do Brasil. E tem vários órgãos envolvidos, né? Defesa civil, órgãos estaduais também. Quem que está envolvido nessa simulação? As ações de defesa civil, as ações de redução de risco de desastre, elas não envolvem apenas um órgão, elas envolvem uma série de órgãos que existem no município. Por exemplo, além da própria defesa civil, os corpos de bombeiros, as polícias militares, os órgãos de meio ambiente, então são vários órgãos que são envolvidos. Agora, o maior envolvimento, o principal envolvimento tem que ser da comunidade. Perfeito, diretor. Muito obrigada pelas explicações. E até hoje, nos últimos dois anos, mais de 5 mil pessoas, entre técnicos, gestores e moradores, foram capacitadas para atuar em simulados de desastres naturais. Renata? Obrigada pelas informações, Isabela.